Sementes Está empoeirado Tira a mão, filha Aprovisto pra esperar e dá noção o diretor Bom, o kriegen e a aproximação Ela falou que o ar condicionado só falta mudar a fase na light. Para poder posicionar que não está hoje. Valentino. Não. Ele. Cuidado aí, filho. Cuidado. Ela está relembrando, né, filha? É a escola, minha filha. É a escola, meu amor. Segura, mamãe. Faz isso não. Não faz não. Pode não. Não, 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 filha. Mãe.